E hoje eu começo o programa com o Dr. Alex Saurin, que está aqui mais uma vez. Bom dia, Dr. Alex. Bom dia, Maíra. Obrigada por você sempre ter um tempinho, né, pra gente, pra informar os telespectadores, porque a gente sabe que a agenda dos médicos é sempre muito corrida, né? A gente se esforça um pouquinho pra passar um pouquinho de informação pro público. Hoje nós vamos falar sobre a vasectomia, que é uma cirurgia... A vasectomia é uma cirurgia de esterilização masculina. O homem, quando ele tem dois ou mais filhos e tem mais de 25 anos de idade, ele pode usar da vasectomia como um método contraceptivo. Mas ela é um método definitivo, tá? É como a laqueadura na mulher. A diferença entre a laqueadura e a vasectomia é que a vasectomia é um cortezinho na pele, puxa o canalzinho pra fora e interrompe a circulação do espermatozoide. É uma cirurgia bem mais simples? Muito mais simples. É uma cirurgia feita a nível ambulatorial. A gente faz no ambulatório. Não há necessidade de internação. E os homens têm medo, né? Muito medo. Não há necessidade de internação. Não há necessidade de uma anestesia, tá? De uma raque ou de uma anestesia geral. Seria uma anestesia local? É uma anestesia local. Geralmente a gente dá um comprimidinho pro homem só relaxar. Ele, na maioria das vezes, nem dorme. Mas é um cortezinho na pele. Como se fosse dar um ponto na pele que a pessoa se machucou e cortou. Ela é muito mais simples do que a cirurgia da mulher. Qual é o medo dos homens dessa cirurgia? O grande medo dos homens é mexer com a parte da ereção. E isso pode acontecer? Não. E da onde surgiu esse medo? Isso é tabu. É da cabeça? Grandice popular, tabu. É da cabeça do homem. Ele acha que vai estar mexendo no testículo dele. E isso vai ocasionar algum problema. Não tem nenhuma doença, nenhum problema de saúde que está relacionado a homens que fizeram a vasectomia. Então, quando o homem faz a vasectomia, a vasectomia nada mais é que a interrupção do canal deferente. Que é o canal que conduz o espermatozoide do testículo até a vesícula seminal lá em cima, onde vai juntar com o líquido seminal e ser ejaculado durante a relação. O homem que faz a cirurgia da vasectomia, ele continua ejaculando normalmente. Só é interrompido a passagem do espermatozoide. O líquido seminal e o líquido prostático, que é o que compõe o volume do ejaculado, continua saindo naturalmente. Então, você não mexe na próstata, você não mexe na vesícula seminal, você não mexe no pênis. Então, não tem motivo para ter disfunção erétil, não tem motivo para o homem ficar preocupado se ele não vai ter mais ejaculação. Isso não existe. Tá, e a partir de quanto tempo após a cirurgia que o homem pode ter uma vida sexual normal? E com uma semana o homem pode ter atividade sexual usando preservativo ou outro método contraceptivo. Ele precisa esperar em torno de 25, às vezes até 40 ejaculações, para poder limpar todo o canal que está à frente de onde foi seccionado. Então, interrompeu lá embaixo, próximo do testículo. Só que tem um monte de espermatozoide que já chegou lá na frente, na vesícula seminal. Então, ele tem que ejacular em torno de 25 ejaculações, colher um espermograma depois para ter certeza que está zerado, que zerou, que não tem mais espermatozoide. A atividade sexual, geralmente com uma semana ele volta à atividade sexual. Eu tenho que falar outra coisa também, os homens têm muito medo, mas a recuperação é muito rápida. Você faz a cirurgia, no outro dia você está trabalhando, você já volta às suas atividades. Ai, gente, acredite, homens, acredite. E para a mulher é muito mais complicado. Ela precisa internar, precisa ir para um centro cirúrgico, precisa de uma anestesia RAC. Para ela retornar à atividade sexual, é como se fosse uma outra cesárea, praticamente 40 dias para retornar à atividade sexual. Então, para o homem, cirurgia com anestesia local, uma cirurgia rápida, dura em torno de 20, 30 minutos, recuperação rápida. Com uma semana ele volta à atividade sexual, volta à vida normal. Quando der em torno de 25 ejaculações, colhe o espermograma, zerou, não tem mais a preocupação de que possa ter uma gravidez indesejada. Pois é, é muito raro, mas pode acontecer de mesmo o homem tendo feito a vasectomia, a mulher engravidar. Isso pode ocorrer se ele tiver relação nesse período ainda que não zerou os espermatozoides, nesse período ainda que ele não fez o espermograma e não usou nenhum outro método contraceptivo. Uma em cada duas biocirurgias realizadas, pode ocorrer a religadura espontânea do canal deferente. O próprio organismo vai lá e junta novamente esse canal e volta a passar o espermatozoide e corre risco de uma outra gravidez. Mas isso é um em dois mil pacientes que fizeram a cirurgia. É uma estatística muito baixa. A estatística, a chance de ocorrer uma religadura espontânea numa vasectomia é igual de ocorrer uma religadura espontânea numa laqueadura. Então a possibilidade é a mesma. É muito raro isso acontecer. Bom, e agora a questão da reversão. O homem fez essa cirurgia e passou um tempo, um período, que se arrependeu e quer ter outro filho. Como é que é isso? É possível reverter. Sempre quando o paciente chega o casal lá e me pergunta, fala, eu gostaria de fazer uma vasectomia. Eu falo, você tem certeza, você está bem casado? Vocês não têm discussões, pode ocorrer uma separação? Porque se ocorrer uma separação e o homem vier a casar novamente com uma mulher mais nova que não tem filhos, ele vai querer fazer a reversão. Esse tempo de reversão, da data da cirurgia até uns três anos após a vasectomia, é possível reverter e ter espermatozoides, ainda o testículo produzindo os espermatozoides. Ou seja, quanto antes, melhor é isso? Ocorrer a reversão, maior é a chance de conseguir futuramente uma gravidez. Certo. Quanto mais tempo ele demorar para querer fazer essa religadura, dez anos, por exemplo, pode ser que ele faz a religadura, o canal está pérvio, está passando, mas o testículo já produz muito pouco espermatozoide. Em cada ejaculação, o homem chega a ter em torno de 100 milhões de espermatozoides. E um único espermatozoide que faz a fertilização do óvulo para ocorrer a gravidez. Entendi. Quando tem menos de 5 milhões de espermatozoides, é muito difícil ocorrer uma gravidez. Então, às vezes você faz a reversão da vasectomia, mas tem uma pequena quantidade. A quantidade de espermatozoides naquele líquido ejaculado é muito pequena. O que torna difícil. Difícil, às vezes, uma gravidez futura. Então, antes de ter medo da cirurgia, o homem tem que ter certeza que ele não quer ter mais filho. Essa é a posição que ele tem que ter. Se ele tiver certeza que ele não quer ter mais filho, aí ele pode fazer a cirurgia com tranquilidade, que é uma cirurgia simples, rápida e sem medo. Principalmente desses tabus que não existem, não é? Sim. Bom, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, doutor Alec. Muito obrigado. Eu que agradeço.